E aí, conhecer o poçante da Ângela, bora ver. E aí galera da Agenda Mais, meu nome é Ângela, sou de Comac e vou mostrar o meu poçante pra vocês. Rosa berrante, com rodas gigantes e uma garota no volante. A intenção é chamar a atenção. O RC7 da Ângela ronca alto e deixa uma lembrança na memória de quem vê. É um carro que não tem como você não deixar de olhar na rua, né? E ainda mais por causa do barulho dele. É, esse sim é um carro inesquecível. Esse carro, foi comprado ele todo original, né? A roda era aro 15, a cor dela era uma cor preta, a saia também é toda original. Imagina um RC7 original, né? Que é horrível pra caramba. Nem tanto, né, Ângela? Essa última série do RX7, que foi fabricada até 2002, faturou o título de carro esportivo mais bonito do mundo em 91. De pouco a pouco, a gente foi arrumando ele. Os acessórios foram escolhidos a dedo, tudo pra ficar no agrado. Primeiro, a gente trocou o motor, colocou uma turbina 0625G, colocou um intercooler nele e os acessórios principais, que são os relógios, pra ver pressão de água, pressão de óleo. Trocamos a roda, colocando uma roda aro 19 e as portas também foram adaptadas, colocou um adaptador. O mecanismo das portas de estilo asas de gaivota complica mais do que ajuda. É preciso se acostumar com o processo. Empurra, levanta, puxa um pouquinho e empurra novamente. Aprendeu? Bom, a pintura a gente queria, assim, uma cor diferente que todo mundo comentasse, né? Só que o duro da pintura é que é uma pintura que não pode tomar sol. Como assim, Ângela? Explica essa história pra gente. Quanto mais sol ela toma, mais a cor vai desbotando. É uma cor que, no máximo, tem duração de um ano. É, daqui a pouquinho ele ganha mais um banho de pintura. Um carro com motor trocado, ele não é ruim pro dirigir. Só que a marcha baixa dele é... ela é ruim, né? Tem que sempre acelerar. Mas é gostoso, tirando que ele bebe muito, né? Beleza e desempenho não vem de graça. Nem gasolina. O carro original faz de 7 a 8 quilômetros por litro. Mas com essa preparação aí, fica difícil dele colaborar com o bolso da Ângela. Por litro, deve andar... acho que uns 3. 3 por litro, andando devagar. Agora, se você for querer pisar... O preço de todo esse banho de loja? Nossa, esse carro... acho que foi gastado um milhão, hein? Isso é pouco pro tanto que o carro tem. Ângela conseguiu economizar, porque ela e o marido arregaçaram as mangas e produziram a maioria das peças artesanalmente. Nesse carro, o que mais me chama a atenção dele... Eu acho que é tudo, por ser um carro muito diferente. É um carro... não é igual aos outros, né? Ele é bem diferente, tanto no formato, como no design dele, né? Mas o que eu mais gosto dele... Eu acho que é a traseira dele. A traseira chama bem a atenção, né? Com o toque feminino, um lindo carro, não é? E se você quiser apresentar o seu poçante aqui no Agenda Mais, mande um e-mail pra nossa produção. Agenda, arroba ipcroad.co.jp E aí